O culinário em casa de hoje já está em clima de Natal, meus amores! E hoje nós já viemos com receita de Natal, hein? Esse arroz à grega, fantástico, muito rápido, muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. É só misturar todos os ingredientes, eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, que a gente tem muitas e muitas e muitas receitas sensacionais pra vocês. Deixem like pra me ajudar a divulgar esse vídeo e compartilhem também com seus familiares e amigos pra eles fazerem aí esse arroz sensacional pra vocês na ceia de Natal, tá bom? Gente, eu quero agradecer aqui rapidinho, tá? Espera aí, não pula o vídeo não. Ao Rei das Panelas, que presenteou a gente com essa panela linda, vou deixar o link aqui pra vocês. E olha, faz bastante comida, olha, é bem grandona. E olha esse arroz, gente, dá uma olhadinha. Olha isso. Não tem nem como não dar água na boca, né, gente? Graziele, beijos pra você, meu anjo. Beijo, Rei das Panelas. Muito obrigada pelo carinho aqui. Vamos à receita. E pra receita de hoje, meus amores, nós vamos precisar de uma panela grande. Eu gosto de fazer sempre esse arroz à grega numa panela grande, porque eu não gosto que o arroz fique mole. Se você ficar mexendo muito o arroz ali numa panela miudinha, ele fica mole. Então eu não gosto. É muito fácil, muito prática essa receita. Uma colher de sopa de manteiga. A receita dessa manteiga a gente tem aqui no canal, vou deixar no card pra vocês. Seis xícaras aproximadamente de chá de arroz cozido já. Eu já faço... Gente, essa receita eu sempre faço no dia 25, porque na véspera de Natal a gente come tanto que a gente esquece de comer o arroz branco. E aí, no outro dia, eu faço esse arroz à grega. Então, todo mundo aqui já tá acostumado. No dia 25, no almoço, tem arroz à grega. Então, seis xícaras, mas a quantidade é a gosto, é quanto você quiser fazer, tá bom? Aqui eu tenho 100 gramas de peito de peru, que também é a gosto. 100 gramas de mussarela e 100 gramas de presunto cortado em pedacinhos, cubinhos bem pequenininhos. Opa! Bem pequenininhos assim, olha, bem bonitos. Meia xícara de chá de cheiro verde, um quarto de cebola cortada. Eu não gosto de fazer isso, gente, eu gosto de usar a cebola toda, mas pra essa receita eu não uso muita cebola. Então, um quarto, quer dizer, corta a cebola em cruz e usa uma parte. Um quarto de cebola, um quarto de pimentão verde, meio pimentão vermelho e um quarto de pimentão amarelo, tá? Tudo aqui é a gosto, gente. 100 gramas de uvas passa, que eu gosto muito, mas tem muita gente que não gosta. Então, se tem gente que não gosta aí na sua casa, eu faço o arroz 100. Aqui você pode estar usando ou uma seleta de legumes e meia latinha de milho, ou você pode estar colocando assim, olha, meia cenoura pra cozinhar, cortadinha bem pequenininha assim, cubinhos, uma batata pequena e os legumes são da sua preferência, gente. Você pode colocar vagem, pode colocar abobrinha, o que você quiser. Eu gosto de usar uma batata, meia cenoura, meia lata de milho e meia lata de ervilha. É isso que eu gosto de usar no meu. E uma colher de chá de açafrão, que é pra dar uma cor bem bonita pro nosso arroz à grega. Por isso que o arroz à grega é um pouquinho diferente, mas é muito fácil de fazer. A gente vai fazer esse preparo aqui todo lá na cozinha. E eu quero agradecer já, olha, o rei das panelas, porque essa panela é sensacional pra fazer esse arroz à grega. Então, gente, se você quiser ter uma panela linda como essa aí no Natal, pra fazer aquele almoço pra família inteira, pra fazer a ceia, rei das panelas, tá? Reidaspanelas.com, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Agora vamos preparar lá na cozinha. Olha aí, gente, agora a gente toa, liga o fogo. E espera a panela esquentar um pouquinho pra derreter essa manteiga. Gente, é uma receita muito fácil, bem rápido de fazer. Eu espero que vocês gostem, deixem bastante like pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Especialmente agora, nesse fim de ano, em todo fim de ano, né? Todo mundo procura muito essa receita aí de arroz à grega e é super fácil. Na verdade, vocês podem fazer até com aquele tender, sabe? Sempre sobra tender aí de Natal. A gente põe pra fazer a ceia à noite, sobra, pode cortar pequenininho e fazer um arroz à grega que todo mundo come, fica top. A manteiga já derreteu, agora a gente já pode colocar, olha, a cebola. Lu, posso colocar alho? Pode. Pode colocar o que você quiser aqui no seu arroz à grega. Aí, eu gosto de dar uma fritadinha aqui, olha, tanto no peito de peru quanto no presunto. Lu, pode fazer com calabresa? Pode. Pode fazer com peito de frango? É, não se faz esse arroz à grega com peito de frango, mas se você quiser, pode fazer também. É peito de frango sobrando aí? Pode fazer. O importante é não desperdiçar comida, né, gente? A gente tá aí usando tudo que tiver de ingrediente na nossa cozinha. Aí, eu deixo aqui, olha, por uns três minutinhos pra dar uma refogadinha e aí eu já acrescento os demais ingredientes. Olha aí, meus amores, três minutinhos depois, aí a gente coloca o voçaço. E fica muito bom esse arroz à grega, muito, muito mesmo. A colherzinha de açafrão que eu falei pra vocês. Hum, que cheirinho gostoso. É arroz à grega goiano, gente, pra ter açafrão. Olha aí, agora a gente vem com os pimentões. A mussarela sempre deixa por último, tá? A mussarela e metade do cheiro verde. Metade eu já vou colocar aqui. Também vou colocar, olha, o milho, a erguilha, a batatinha e a cenoura. E rende muito, o pano, hein? E rende muito, gente, porque olha só, um pouquinho de cada coisa vai fazendo um panelão de comida. Eu só refogo aqui por dois minutinhos mais, tá? Eu não deixo virar um molho, um caldo, não. É de um a dois minutinhos eu já coloco o arroz. Olha aí, dois minutinhos, refogou, coloco o arroz. Eu não gosto que bagunce muito, sabe, os legumes. Gosto de tudo inteirinho, até os pimentões. O cheirinho tá bom, gente. Olha aí, gente. Tem gente que coloca queijo parmesão. Eu não coloco porque aqui em casa eles não gostam muito, sabe? Pra usar um queijo de parmesão aqui tem que ser um queijo de parmesão de uma qualidade sensacional. Então, eu preferi usar a mussarela. E, sem falar também que o preço do parmesão tá de matar. Prontinho, meus amores. Vocês viram como é que é fácil fazer um arroz à grega? Ai, Lu, eu posso cozinhar o arroz com tudo? Pode, mas assim é bem mais fácil, viu? É difícil errar desse jeito. Prontinho, meus amores. Olha como ficou lindo o nosso arroz à grega. É só isso, Lu. É só isso. E fica muito gostoso. E o sal? O sal, você experimenta. Porque o presunto tem sal, o peito de peru tem sal. E o meu arroz já estava prontinho, tá? E eu vou deixar pra vocês o link de como fazer o arroz branquinho em um minuto. Aqui no card, aqui em cima e na descrição do vídeo, tá? Que fica soltinho. E agora, pra finalizar. Pra finalizar, a gente coloca a mussarela e o restante do pêntrum ou salsinha, o que vocês preferirem usar. E é isso, meus amores. Agora eu vou servir lá na sala. Vamos lá. Deixem like se estiver gostando da receita, hein? Hum, olha isso. Olha aí, meus amores. Agora vamos experimentar. Eita, que barulhão que eu fiz aqui com ela. Agora vamos experimentar. Olha isso. Bom, quem gosta, gosta, né? Eu gosto, gosto de uvas passas. Eu gosto de tudo isso que tem aqui. E eu vou comer mesmo. Olha aí. Tá vendo? Arroz soltinho. Amarelinho, gente. É um arroz a grega goiano. Muito gostoso. Vamos lá. O aroma tá sensacional. Pera aí. Comenta aqui, amor. Top, meus amores. Deixem like aí que a receita é sensacional. E usem o açafrão, viu? Porque o açafrão dá um gosto muito especial no seu arroz. Mas se você não é acostumada a usar açafrão, coloca só um pouquinho, tá? Pra você experimentar. Porque ele tem um gostinho diferente. Mas eu gosto. Eu espero que você também goste. Deixe like. Se não quiser pôr açafrão, não põe. Mas faça esse arroz a grega que é sensacional. Não esquece de compartilhar com seus familiares e amigos. Vai que você é chamada aí pra uma ceia de Natal. Já tem alguém que saiba fazer o arroz a grega, tá bom? E olha, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, de deixar like pra me ajudar. E agora nós vamos oferecer. Eu quero oferecer essa receita aqui, olha, pra Graziele. Gente, vocês falam assim, Lúcia faz muita propaganda. Gente, eu sou grata. Gente que é grato não merece castigo de jeito nenhum. E eu sou muito grata. Então, o rei das panelas, eles me conheceram através do canal. Mandaram, olha, essa panela é linda, gente. Como é que eu não vou agradecer? Olha aí, foi a panela que fez o alimento pra gente hoje. Então, eu tenho que agradecer. Não tem jeito. Olha a panela como é boa. Material bom. Não tem como não agradecer. Eu só tô com um grande problema aqui no canal Culinária em Casa. O meu fogão está fazendo isso aqui com as minhas panelas, olha. Está queimando as minhas panelas. E eu não sei nem o que fazer. Então, se alguém aí tiver alguma dica, sugestão, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou receber. Depois eu falo, é segredo. Durante a semana vocês vão descobrindo. Olha. Então, eu vou oferecer pra Graziele, do rei das panelas, que mandou essa panela fantástica pra gente, tá? Então, Grazie, muito obrigada pelo seu carinho, por ter, ai, mandado esses presentes lindos aqui pro canal Culinária em Casa. Esses presentes lindos, né? Porque foram várias panelas. Beijos no fundo do seu coração. Deus abençoe grandemente aí você, sua família, seu lar, seus negócios, o rei das panelas. E aqui embaixo vai ficar o link, tá? É reidaspanelas.com. É muito fácil. Só vocês entrarem lá que tem a loja virtual. E agora nós vamos à pitadinha do evangelho. Delícia. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Agrada-te do Senhor. E Ele realizará os desejos do seu coração. É Salmos 37,4. Por quê? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Eu creio muito nisso. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo.